Nesta edição do Unisc Notícias você vai ver Unisc recebe cerca de 700 pessoas para o Fórum de Educação As praças de Itabaí e de Vila Paraíso terão um novo modelo de pedágio Confira agora os presentes que as mães gostariam de ganhar no seu dia E ainda, série extensão da Unisc apresenta o trabalho que alguns cursos da Unisc desenvolvem na Copame Unisc Notícias está no ar, fique com a gente Para debater o futuro dos pedágios da região A Unisc sediou os diálogos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul Nele, prefeitos, comunidade e representantes da EGR, empresa gaúcha de rodovias Discutiram o novo modelo que será implantado Um dos benefícios da mudança é a diminuição na tarifa Veja na reportagem de Juliana Eistival os detalhes dessa alteração Os valores dos pedágios do Rio Grande do Sul são os mais caros do Brasil E mesmo assim, as rodovias em determinados pontos ainda carecem de melhores condições para o tráfego Para alterar esse quadro, em razão do fim dos contratos de concessão das estradas gaúchas O governo criou a EGR, empresa gaúcha de rodovias Que ficará responsável por 14 praças de pedágios do estado Entre elas, a de Itabaí, que liga Santa Cruz do Sul a Venâncio Aires E a de Vila Paraíso, que liga Santa Cruz do Sul a Candelária Esse novo modelo que o governo está apresentando hoje, que Santa Cruz É um modelo onde uma empresa pública vai assumir parte das rodovias pedagiadas do estado do Rio Grande do Sul Que faziam lá parte do programa de concessão do estado do Rio Grande do Sul Porque parte das rodovias, porque o governo se comprometeu no início lá da sua gestão De que não teremos mais o polo de pedágio lá, a praça de pedágio entre Caxias e Farroupilho Então essa vai ser extinta e também as estradas federais serão devolvidas para o governo federal E o governo federal então vai, a partir daí, administrar essas estradas Cuidar da sua manutenção e conservação Então isso é uma parte do novo modelo Outra parte é que essa empresa vai reduzir os valores de pedágio cerca de 30% 26% para os automóveis e mais de 30% para os caminhões Então também uma novidade nesse modelo em relação às concessionárias que existem hoje De acordo com a EGR, todo o dinheiro arrecadado nas praças será revertido para as melhorias nas estradas O valor para carros nos pedágios de Itabaí e de Vila Paraíso será de R$ 5,20 R$ 1,80 a menos do que é cobrado atualmente pela Santa Cruz Rodovias Essas e outras mudanças foram discutidas no debate que ocorreu dia 30 de abril na Unisc A EGR apresentou o novo modelo e ouviu a comunidade a respeito das alterações Vamos poder, como eu disse, junto com a comunidade discutir a partir desses valores arrecadados pela EGR Quais são os investimentos que nós temos que melhorar na rodovia Muitas vezes os prefeitos de alguns lugares se questionam ou se queixam De que a concessionária não tem feito o que nós pedimos Não tem melhorado determinado trevo de acesso Tem uma travessia de pedestre que está ruim Tem uma terceira faixa que era bom fazer no nosso município Então essas coisas é que a EGR vai junto com a comunidade poder discutir E acho que sem benefício da própria comunidade Além da redução dos valores e além de praças de pedágio que não mais vão existir As rodovias federais voltarão a ser administradas pelo governo federal E não haverá mais cobrança nas praças desses locais Em relação às praças do Vale do Rio Pardo Em 28 de dezembro encerra o contrato com a concessionária Santa Cruz Rodovias E somente a partir dessa data a EGR pode assumir os locais Estamos trabalhando no judiciário, recorrendo das decisões liminares da Justiça Federal Para que o Estado o quanto antes se assuma esses pedágios Com o final da maioria dos contratos até junho, até o início de junho E se mesmo assim nós não conseguimos reverter a decisão na Justiça Até o final de dezembro nós estaremos assumindo todos os pedágios Para isso que nós estamos fazendo os diálogos Primeiro para mostrar as condições das estradas Que não são boas, infelizmente concedidas E para mostrar como nós vamos fazer a conservação, manutenção, recuperação e o investimento futuro O que as mães querem ganhar de presente no dia especial delas? O repórter Guilherme Bica foi às ruas descobrir quais são os presentes mais requisitados E também as opções de descontos e pagamentos que o comércio oferece Se tu pudesse escolher o presente de dia das mães, qual tu escolheria? Ah, sapato sempre cai bem, né? Que é agradar uma mulher da parte dos sapatos, os filhos sabem disso Objetos de decoração Hoje eles me perguntaram e eu falei, uma bota, mas o que vale é um abraço, né? Uma roupa, um sapato, bem bonito Eu ia gostar de ganhar flores e estar perto do meu filho Para os lojistas, o dia das mães é considerado como o Natal do primeiro semestre Sendo assim, a data certa para encontrar descontos e promoções especiais As opções são muitas e variam desde roupas, sapatos, acessórios e eletrodomésticos Nós estamos aparecendo cinco vezes pelo preço à vista, tá? Em uma linha diversificada, assim, de botas, chinelos de lã, sapatos, umas linhas modernas Agora, os últimos lançamentos que estão surgindo no mercado Nós estamos esperando que essa semana do dia das mães seja muito produtiva Então tem toda a linha de refrigeradores, ar-condicionado, aquecedores, forno e micro-ondas E outras variedades de peças para dentro de casa, né? Jogos de jantar, coisas que a mãe muitas vezes pede, né? A expectativa é de que as vendas cresçam em comparação ao ano passado As promoções já começaram E os lojistas acreditam que a partir desta semana o movimento nas lojas deve aumentar A expectativa agora de hoje, a partir de hoje, quinta-feira, até a semana que vem Que o fluxo aumente, né? O pessoal espera bastante Isso já não é de hoje, já de dois anos para cá O pessoal espera para o último dia, porque é o dia que vem as maiores promoções, né? A expectativa é de ter um aumento, assim, em torno de 10% a 12% sobre o ano passado E a seguir, confira a segunda exibição da série extensão da Unisc Nós já voltamos E a seguir, então, vamos lá! E aí, vamos lá!